Muito bem, nós estamos ao vivo aqui direto da cidade de Afonso Cunha Estamos aqui em frente a praça onde está acontecendo a festa da criança que foi naturalmente adiada E temos aqui mais ou menos aí umas mil ou mais pessoas incluindo crianças aqui na praça Onde estão realizando aí a festa da criança, tem banda tocando lá no palco, tem palhaço, enfim Dá um movimento danado nesse momento aqui na cidade de Afonso Cunha E a gente girando pra cá, a gente já vai observar que as jogadoras de Afonso Cunha já estão ali E do lado de lá está a jogadora da Tiger, lá de Coelho Neto, ok? Então nós estamos aí ao vivo pra você que se liga com a gente, estamos através do nosso Facebook José Roberto Lima Trindade José Roberto Lima Trindade é o nosso Facebook E estamos levando pra você já diretamente aqui da cidade de Afonso Cunha Esse jogão amistoso que vai rodar pra você já já, ao vivo Ok Quero abraçar aqui o Tiago, tá marcando presença por aqui É o sobrinho do Arquimed, prefeito, que hoje está trazendo aí um movimento bom na cidade Muito bem, nós temos aqui as amarelinhas de um lado e a Tiger do outro lado As amarelinhas vêm de Alessandra, camisa 10, Dávila, camisa 6 Edivane, camisa 4, Camila, camisa 12 e Joyce, camisa 5 A Tiger vem de Adriana, a goleira, Maísa, camisa 4 Kelly a camisa 8, Jana a camisa 7 e Derlane é a camisa número 10 Ok Bela Flor Ok, então a gente agradece, anota aí o nome da Bela Flor Que é a patrocinadora aqui da noite de hoje, tá patrocinando um troféu aí pra o time vencedor da noite de hoje nesse amistoso Amistoso espetacular na noite de hoje aqui na cidade de Afonso Cunha Entre o futsal feminino, de um lado as amarelinhas que estão, exatamente são aqui da cidade de Afonso Cunha Do outro lado a Tiger, Tiger de Coelho Neto do Maranhão Muito bem, é um jogão amistoso, é uma revanche, né? Na última vez que o time veio aqui ainda não era exatamente um time Mas veio, veio duas vezes, já veio por aqui duas vezes Primeira vez ganhou, segunda vez perdeu E agora tá vindo já com um time de verdade na noite de hoje Muito bem, já falei as escalações e a gente agradece a Bela Flor Pelo apoio que deu aí pra gente para este torneio, não Jogo amistoso sim, é isso aí, jogo amistoso de futsal As amarelinhas vêm ainda no banco, trazendo a Patrícia Número 9, esse é o peteca rapaz O 11 é a Solene A número 8, a Giovana Número 14, Érica Número 2 é Liara E a número 15, a Vitória O time da Taiga vem aí trazendo no banco A Patrícia, camisa 9 A Samara, camisa 12 Geise, camisa 3 A Tainara, camisa 5 E a 00 Estefane O técnico é Moisés E o auxiliar Genivaldo O técnico das amarelinhas É meu amigo Chiafane Tudo pronto praticamente pro jogo A galera já tá ali, ali no meio da quadra Tão fazendo ali a foto oficial Afinal de contas, é um jogo amistoso Mas vale troféu Vale troféu, o jogo de hoje Que beleza Muito bem Vamos lá Tira a tampa aqui dessa garrafa aqui, por gentileza E nós estamos aqui ao vivo pra você Você que tá ligado com a gente já em todo o Brasil Muito obrigado pela companhia Aqui você curte a Web Conquista Web Rádio Conquista Ao vivo e a cores pra você Pra levar as emoções do futsal feminino Quero só lembrar que amanhã Amanhã domingo nós estaremos Lá na Arena Vitória Em Coelho Neto Nós estaremos na Arena Vitória Transmitindo o jogo do Futebol Society Às 9 da manhã E a partir das 14 horas Vamos estar fazendo a cobertura ao vivo Do Motocross É o quinto Motocross que acontece Na cidade de Coelho Neto Lá na Arena Vitória Você aí é convidado pra ficar ligado Ok Gostaria só que o Mamba ficasse ligado aí Se alguém manda uma alô Se o som tá perfeito Se o som tá ruim Ok Se tiver preciso melhorar A gente melhora Se tiver ok, beleza Tá legal Se alguém entrar por aí E dizer pra gente como é que tá o som Porque a gente tá sem um retorno aqui E aí a gente agradece muito Muito bem Tudo preparado Em nome de Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom A melhor internet da cidade De Coelho Neto e região É Tecfibra Telecom Onde você tem internet de qualidade 100% Imagens 100% E som Imagens de som 100% Tecfibra Telecom Em Coelho Neto Praça Duque Bacelar Trabalhamos também com o apoio De Asecontec Escritório de Contabilidade Em Coelho Neto Maranhão Falar com meu amigo Mário Tocirino A Secontec Este é de responsabilidade Trabalhamos também com oferecimento Aí da Globo Brindis Sacolas personalizadas em geral É com a Globo Brindis E também Trabalhamos hoje aqui Com o apoio da nossa patrocinadora oficial Do troféu A Bela Flor É isso? Ok Quem é que joga? A Letícia A Letícia Que não está aqui na relação, né? Ok Então vou pegar a caneta aqui E te passar pra você já colocar Marcar um X Quem vai sair Marca só um X Quem vai sair Coloca a Letícia aí No lugar Ok? Então está legal Giovanni chegando aqui presente Comunicando que A Letícia é que vai entrar Jogando, Tonho Por gentileza Pega ali A nossa relação Muito bem Mamba Dá pra você virar ali pra Novamente ali pra praça? Olha, a gente Está aqui na quadra Logo em frente à praça A praça movimentada A praça lotada de crianças E adultos também Porque hoje aqui em Afoscunha É exatamente A festa da criança E hoje O prefeito Arquimedes Está fazendo essa festa bonita Com banda, palhaço Prêmios E muita coisa boa Muito bem Vamos lá Vamos pra cá Pro jogo Legal Então a gente abraça aí O prefeito Arquimedes Grande prefeito Aí Da cidade De Afonso Cunha Legal O número dela é três? É três, é Tonho? O número da Letícia é três? Só confirmar aí Porque riscaram aqui o nome Lá em cima Lá em cima Aí Três, né? Ok Então tudo preparado? Tudo ok? Tudo já? No ponto de começar o jogo O árbitro Está ali no central Ali da Do apito Está ali no central Da quadra Para começar o jogo Muito bem Você que está ligado Com a gente Chegando agora Nós estamos direto Ao vivo Da cidade de Afonso Cunha Onde vamos levar Para vocês As emoções De um amistoso Valendo troféu Aí pelas amarelinhas E Tiger Jogão A gente agradece aí O nosso irmão Giovanni Ele que nos convidou A gente vir até aqui Foi muito bom A gente voltar A cidade de Afonso Cunha E agora com transmissão Aí pela CN O Web Rádio A gente abraça aí Toda a galera aqui De Afonso Cunha Você que Sempre nos recebe bem Quando a gente Vem aqui pela cidade Muito obrigado aí Pela recepção Olha, se você quer viajar Para Coelho Neto E Afonso Cunha Afonso Cunha Coelho Neto Coelho Neto Afonso Cunha Não tem outro É Vando Jarderson Vando Jarderson Saindo todos os dias De segunda a sexta Aqui de Afonso Cunha Às sete da manhã Para Coelho Neto Retornando de Coelho Neto Exatamente onze e meia da manhã Viaje com segurança Viaje com garantia De uma boa viagem Com a Vando Jarderson Vando Jarderson Eu falei Saindo todos os dias De segunda a sexta Aqui de Coelho Neto Vamos lá A bola já vai rolar Aqui na quadra Da cidade de Afonso Cunha A quadra principal A quadra aqui do centro A bola já foi tocada Aí pelo time das Amarelinhas Bateu o Foa Joyce Botou direto ali A bola saiu por cima E É tiro de canto Já aí pro time Das Amarelinhas Quero lembrar que de um lado Tem a Tiger A Amarelinha tá de camisa amarela Com traços pretos O time da Tiger Tá de roupas pretas Misturada aí com verde Esse é o time da Tiger A bola vai ser locada Ali pra Kelly Kelly botou na frente Retoma aí o time das Amarelinhas Chegou a Jana ali Recupera Botou pra Maísa Rolou a bola na quadra Botou direto ali Mas a bola saiu Pela linha de fundo É bola aí das Amarelinhas Que já vai pôr em jogo A bola foi lançada Lá na frente ali Cotucando ali no meio Sobrou ali pra Kelly Aquela ajeitou Fez o corte ali Dando combate ali Chegou a goleira Tirou Afastou Zavaia Amarelinha Bateu direto ali Quem bateu Foi a Letícia E a bola saiu Pela linha de fundo É mais um tiro de canto No oferecimento De Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom A melhor internet Aí da região Lá vai descendo A Tiger E com a Kelly Ela botou no chão Levantou a cabeça Tocou aqui pra Derlane Foi forte demais A bola saiu 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 Pela linha de fundo Vamos lá Bola em jogo Quem tá conduzindo aí O time das Amarelinhas Com a Alessandra Botou na frente aqui A bola saiu É bola da Tiger Para a cobrança Tá Kelly Ela virou pra Jana A Jana pisou na bola ali Chegou dando combate ali Ainda ganhou A parada A Jana virou o jogo Lá pra direita Brotou ali pra Derlane Bateu de canhota Bateu em cima Ali da jogadora Aí do time das Amarelinhas A bola foi cortada Novamente pela Tiger Ficou com a Jana Jana pra Maísa Pisou na bola Ajeitou Botou na frente aqui Pra ninguém Pra ninguém A bola ficou aqui na lateral É lateral bola A cobrança tá chegando aqui A Dávila Ela vai cobrar Perigo aí Ela pode botar lá pra dentro A bola peitou na Jana Aqui foi toque Toque de mão Assim o juiz pegou em cima do lance Estamos aqui trabalhando Em nome de Tecfibra Telecom A melhor internet de Coelho Neto E toda a região Tecfibra Telecom Qualidade de imagem 100% E aqui a bola não para Vai girando lá Quem bota ainda pro lado de lá É a jogadora que é Letícia Botou no chão A bola saiu Saiu É bola Aí das amarelinhas Para a cobrança Tá Alexandra Ela vai botar a bola no chão Jogou na frente ali Direto Foi a goleira E pegou Já botou na frente Pegou ali A jogadora Caderlane A bola foi tocada Dizendo o juiz Que tocou na mão Tocou na mão É bola Aí do time Da Tiger Para a cobrança Tá chegando por ali A Kelly A Kelly para a cobrança Já ajeitou ali Com perna direita Bateu direto ali Foi forte demais E saiu Pela linha de fundo Num oferecimento De Globo Brindes Brindes em geral É com a Globo Brindes Oferecendo pra você Sacolas personalizadas De todas as cores E tamanhos Globo Brindes Em Coelho Neto Avenida Santana Telefone 98192 2094 Olha aí A bola foi recuada Ali pra goleirona A Adriana A bola foi jogada Na frente É perigo A Kelly vai deixar Sair Saiu Lá pela linha de fundo É tiro de canto Tiro de canto Deixa eu ver aqui De quem é a bola A gente tá apontando o que ali Ok É bola então Da Tiger Já jogou na frente ali A bola Janaina matou no peito Ajeitou Vai marcar Deixou ali pra Kelly Bateu É gol Gol Da Tiger Foi a Kelly Camisa número 8 A zaga vacilou E a Kelly botou pra dentro Agora 1 a 0 É o placar 1 a 0 Gol da Kelly Camisa 8 Aí pra Tiger E a bola sendo tocado aqui Pelo time da Amarelinha Chegou Maísa Cortou A bola vai saindo Lá se perdendo Pela linha de fundo É bola aí Da Tiger A Tiger A bola foi jogada Pra jogadora Que é A Samara A Samara botou no chão ali Se rolou ali A A jogadora Adelane Deixa eu passar A bola ficou com a goleira A bola ficou com a Adelane Botou no chão Ajeitou Cotucou Ainda tá com a Adelane Vai conduzindo a Maricota Ajeitou Dando o combate Tá por ali A Letícia jogou Virou o jogo É perigo Pode empatar Alessandra Jogou pra fora Que gol perdido agora Pra você que tá chegando agora Estamos ao vivo Direto de Afonso Cunha Pra levar as emoções Do futsal feminino Aqui é Tiger E as amarelinhas de Afonso Cunha Tiger de Coelho Neto Vai ganhando Pelo placar de 1 a 0 A bola foi tocada ali Pela Maísa Mas a goleira segurou Muito bem Bola no chão Aí a Samara com ela Botou na frente ali A bola saiu É bola da Tiger Botou ali pra Adelane Adelane tentou a conexão novamente Lá com a Samara Mas a bola saiu mais uma vez Lá pela lateral É lateral bola Para cobrançar A Samara botou na frente ali Direto na goleira Ela já botou na frente É perigo Pode empatar Vai descendo ali Bateu É gol Gol Das Amarelinha Alessandra A Zaga dormiu no ponto Vacilou E a Alessandra Entrou sozinha pela esquerda E botou no fundo do barbante Agora tudo igual Em nome de Globo Brindes Globo Brindes Jogou Explodiu ali A bola sobrou novamente com a Kelly A bola foi tocada pra Samara Virou lá pra Alessandra Recupera a Amarelinha Botou no chão Virou o jogo pra direita Quem toca nela aqui de qualquer maneira É a número 8 Que é a Giovanna Tentou brigar ali Mas a bola saiu Ficou É melhor para o time da Tiger Já foi tocada a bola aqui pra Samara Ela botou no chão Azeitou Virou o jogo ali A bola foi perdida Quem toca ali a Dávila A Dávila tá brigando lá com a Delane Delane não deixou sair Ela botou no chão ali Botou na frente Ainda vai Delane Brigando por ali Chegando a Giovanna Botou pra fora Bola pra fora Saiu É bola da Tiger Maracobrança tá chegando por ali A Kelly No oferecimento de Tecfibra Telecom A melhor internet de Coelho Neto em região Você se liga na emoção Aqui CN Conquista na web Olha se você quer curtir ao vivo agora Você se liga no José Roberto Lima Trindade No Facebook E no Youtube Você pode ver outra hora se você quiser No Roberto 64 Lima E aí a bola foi tocada aqui pela Maísa Tocou e deixou pra Delane Delane botou no chão Virou pra Samara Ajeitou a Samara Passou por um Corta novamente ali O Zaguerona A bola ficou novamente aqui Com a jogadora aqui A Maísa Ela vai bater direto ali A goleira segurou Já botou na frente aqui Tentou pegar a Giovanna Mas a bola saiu A bola saiu É bola do time da Tiger Para a cobrança Tá chegando por aqui A Kelly Deixou pra Maísa A Maísa para a cobrança Ajeitou a Maísa Botou na frente a bola Tocou ali pra Samara Ela botou no chão a bola Tocou pra trás de calcanhar Pra ninguém Ficou com a Alessandra A Alessandra botou pra Giovanna Giovanna botou na frente É perigo Chegando ali na cobertura Da Vila Mas a bola saiu É da goleira Adriana Ela já botou no chão Tocou pra Samara É perigosa Vai bater Vai bater Bateu 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 Mascado A bola saiu A bola saiu É tiro de canto Já cobrou ali A bola passou ali na extensão da área E saiu pelo lado de cá Para a cobrança tá A jogadora aqui A Adelane já cobrou A bola ficou aqui atrás Vai ficar pra quem? A bola vai chegando Chegou a goleira Segurou Bateu com o pé nela A bola chegou na frente Quem tá com ela É Adelane Tentou segurar Mas a bola saiu A bola saiu pela lateral Muito bem Bola a ser tocada aqui na frente Aqui pela Letícia A Letícia pelas amarelinhas Bateu direto ali Bateu na trave Não bateu Bateu no alambrado Voltou na trave E ficou com a goleira Adriana Ela já botou na frente ali E entregou pra Samara Ajeitou Botou no chão Limpou Chegou a goleira Tirou E botou pra fora É Tiro de canto Aí para o time Da Tiger Para a cobrança tá Aquele Aquele vai cobrar Já botou na frente ali Entrou Delane Tentou bater Mas a bola tocou novamente Aí na jogadora das amarelinhas Aí para a cobrança tá Aquele Botou na frente ali Tocou de cabeça Jana Mas a bola saiu Ali à direita Da goleira A Camila Aí do time Mas amarelinha Ela já botou na frente direto aqui Mas a bola saiu Vai ficar com a Adriana Estamos trabalhando Com o apoio da Secontec Escritório de Contabilidade Ali em Colho Neto Maranhão Faz todos os trabalhos de Contabilidade É meu amigo É Marito Serino Só falar com ele Em Colho Neto Ali no centro Escritório de Contabilidade Aqui não dá certo Eu tenho que caminhar aqui Minha queridinha Chegue pra lá um pouquinho Porque aí Me atrapalha aqui Vamos lá Bola rolando com a Alessandra Ela botou no chão Virou o jogo lá pra esquerda Vai bater Bateu em cima da Maísa Quem batia por ali Era a jogadora A Giovanna Mas a bola bateu na Maísa Saiu É lateral Lateral bola Aí pro time das amarelinhas Quem vai parar a cobrança É a Alessandra Ela vai botar na área É perigo É perigo É perigo aí pra Tiger A bola foi levantada Quem sobe Bateu ali Nas pernas da Adelane Por trás E vai sair aqui do outro lado É bola da Tiger Para a cobrança Tá a Jana Ela botou no chão Entregou pra Adelane Tentou passar ali Recuou a bola ali A bola saiu Novamente É da Tiger Para a cobrança Tá chegando por ali A Maísa já cobrou Recupera a amarelinha Chegou a Maísa Falhou Bateu em cima da Alessandra Ainda com Maísa Bateu de pé na esquerda Mas a goleira segurou A bola já foi lançada Quem tá com ela Lá pelo lado esquerdo É a Alessandra Ela botou na frente Cutucou Ajeitou Ficou Sobrou E com o time da Tiger Com a Maísa Bateu direto ali A bola explodiu Na jogadora Das amarelinha É duas contra uma Pode acontecer o segundo Entrou a Adriana E botou pra fora A galera Tá vacilando A galera aí Que curte a zaga Aí do time da Tiger Tá deixando as meninas Sozinha Alô galera Vamos abrir o olho Aqui vale troféu Quem tá patrocinando É a Bela Flor A Bela Flor Que patrocina A Letícia Para a cobrança Bateu em cima A Camila E a bola saiu É tiro de canto Para a cobrança Para a cobrança Da Kelly Ela já cobrou Levantou ali Chegou brigando ali Adelane Bateu na goleira Ainda tá Adelane brigando Chuga a goleira Tocou na frente ali A bola recupera apenas A amarelinha Botou pra Alessandra Botou na frente ali Alessandra Mas a bola saiu E ficou lá pra goleirona Que é a Adriana Ela já vai Pôr a bola na frente Colocou ali na frente Responde novamente O time da Tiger Foi derrubada ali Aquela é falta Falta ali no centro da quadra Num oferecimento Aí de Globo Brindes Globo Brindes Você pode comprar Sacolas personalizadas De todos os tamanhos e cores Eu falei Globo Brindes Globo Brindes Em Colioneto Na Avenida Santana Sacolas personalizadas Para lojas De todos os tamanhos e cores É com a gente mesmo O telefone É 981-92-2094 Olha Se você quer internet de qualidade Contrate a Tecfibra Telecom Em toda a região dos cocais Tecfibra Telecom É a melhor Do meu amigo Stefani E aqui a bola não para Vai descendo aqui Que tá de posse É o time das Amarelinhas Foi recuada ali Pra Giovani Pra goleira Camila Ela vai botar no chão Não pode pegar A infração É infração Aí Para o time da Tiger A bola foi recuada Pela Giovani A goleira não podia pegar Com a mão Ela pegou É infração É infração Ali em cima Do gol Muito perigo ali Para o time Das Amarelinhas O jogo tá empatado Por enquanto Tá 1x1 É o placar Olha Se você se liga com a gente Aqui as Amarelinhas De Afonso Cunha Tem um O time da Tiger Também tem um E aí tem uma falta Perigosa Ali dentro da área Vamos lá Quem é que cobra Aí a Samara Voltou pra Adelane Bateu É gol Gol Da Tiger Foi ela A Samara A Adelane Bateu Falsa Tocou pra Adelane Tocou pra Samara A Samara Botou no fundo do barbante Agora 2 O time da Tiger 1 para As Amarelinhas E aqui a bola não para Vai conduzindo o time da Amarelinha Quem bate nela por aqui É a camisa número Cadê a camisa número 3 É a Letícia Mas a bola saiu ali Não Foi falta É falta Aí a favor do time Das Amarelinhas Para a cabrança Tá chegando por ali Alessandra Camisa 10 Bom Se você tá ligado com a gente Agora obrigado pela companhia Se você vai ligar depois Assistir esse jogo Todas as emoções Você liga Ali no Youtube É só você acessar Roberto 64 Lima Que aí você vai encontrar Esse jogo aqui Todos os momentos Todos os lances Ao vivo Diretamente Aqui da cidade De Afonso Cunha Muito bem E aqui é uma lateral A cobrança A cobrança foi a da Jana Jana pra Adelane Adelane ali Lá na lateral A bola acabou saindo mais uma vez É bola das Amarelinhas Lá pelo lado Lado esquerdo A bola foi tocada ali pra Camila Mas o juiz tá dizendo que É bola no chão É bola da Taiga sim A bola agora sim Já foi batida ali Muito bem Para a cobrança Tá chegando por ali A Jana Aliás Quem chegou por ali Cobrando Foi a jogadora A Stephanie Que acabou de entrar A Jana tava do lado esquerdo aqui Bola aqui pra Alessandra Alessandra vai cobrar aqui o lateral Muito bem Vamos lá Bola foi lançada Jogou na frente ali A bola saiu Lá pela linha de fundo Linha de fundo Aí para o time Da Taiga Botar pra frente a bola Jogou ali A bola foi tocada pra Derlande Deixou Ficou com a Camila A Camila botou na frente aqui Ela entregou pra Letícia A Letícia pisou na bola Ajeitou Botou na frente mais um pouquinho Tocou muito mal E a bola saiu Lá pela linha de fundo É bola Aí do time Da Taiga Já bateu Lá pela lateral Pode marcar e pode marcar ali E agora ao vivo Lá no nosso canal A cidade de curvas mirabolantes da lateral, ela vai agitar a bola vai jogar na frente ali com tranquilidade jogou, tocou de cabeça nela, Maísa, saiu lá pelo outro lado, lá pela ala esquerda aí do time das amarelinhas, para cobrançar a Letícia ela vai cobrar ali, lá da linha tem que cobrar na linha a cobrança é na linha muito bem, vamos lá, agora sim Alessandra pediu para bater, vamos lá bola na frente ali, quem é que bate? quem bate é a Alessandra ela bateu direto ali, a goleira foi nela rebateu e segurou, aí no segundo lance, a bola foi tocada ali para a parte a parte virou para a Maísa, a Maísa botou na frente, se passar é perigo entrou a goleira Camila e afastou a bola ficou com a jogadora que é número 11 essa é a craque Solene botou na frente, ali na trave na trave saiu tocando, ficou com a goleira a bola ficou com a Samara a Samara botou aqui para a Janaína, ajeitou bateu direto ali a Camila tocou na ponta do pé e a bola saiu é tiro de canto olha para você que está chegando agora o placar está 2x1 para a Tiger 2x1 é o placar chegou a Jana ali, em cima da Camila a bola vai saindo lá pela lateral o juiz já está pegando aqui uma infração da Jana ali em cima da goleira é falta num oferecimento de Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom a melhor internet da cidade é a Tecfibra Telecom eu falei, Tecfibra Telecom em Coelho Neto na praça do que vacilar internet através de fibra com qualidade 100% de qualidade muito bem falhou ali a Marisa mas ainda bem que foi para fora bola lançada ali para a Samara chegou tocando de cabeça nela Letícia botou para fora é lateral bola lateral bola aí para o time da Tiger para a cobrança jogadora que a Maísa botou para a Samara a Samara chegou ali chegou também a Letícia botou para fora é tiro de canto aí para a cobrança está a Maísa a Maísa vai jogar na frente levantou tocou nela a goleira a bola voltou para a goleira novamente que é a Camila ela já botou na frente a bola vai chegando a Maísa vai chegar tranquila aí para a goleira Adriana ela vai botar no chão tocou para a Samara levantou o pé ali não conseguiu tocar nela a bola saiu é bola da Camila é bola da Camila a goleira aí do time das Amarelinha você que está ligado com a gente em qualquer lugar desse Brasil olha aí muito obrigado pela companhia alô, alô meu amigo Marcones lá em Brasília ligado com a gente alô Rafa Senko lá no Goiás alô Derivaldo no Mato Grosso alô meu querido Renato Sérgio lá em Minas Gerais é gente que custa gente e aqui a bola não para foi lançada ali para a Tiger com a Janda a Janda brigando dando combate ali de qualquer maneira a Edvânia recupera botou para a Alessandra Alessandra botou no chão jogou no meio ali chegou a Samara cortando chegou também a jogadora Solene brigando ali ficou melhor para a Solene a Solene tentou ganhar retoma aí a Tiger com a Janda chegou ali batendo de qualquer maneira a jogadora número 4 que é a Edvânia a bola explodiu saiu é bola das Amarelinhas o placar é de 2 a 1 até agora para a Tiger bola lançada aqui para a Janda Janda para a Samara ajeitou passou limpou vai bater a goleira Camila tocou e botou para fora é tiro de canto a bola foi tocada pela Camila mas o juiz disse que não mas tocou daqui eu vi muito bem bola no chão é bola do time das Amarelinhas para a cobrança está a Solene ela botou na frente aqui toma a Samara saiu o juiz está ligado mas deixou ali o tiro de canto passar muito bem vamos lá bola no chão bola tocada aí pela craque da Edvânia ela botou na frente ali tocou para a Alessandra chegou Janda tomando ajeitou ali tentou passar por uma não conseguiu a bola saiu é bola do time das Amarelinhas Amarelinhas que está na bola botou na frente tocou de cabeça ali a parte a bola saiu lá do perigo ali da área do time da Tiger ficou na frente ali agora saiu lá para o lado esquerdo lado direito ajeitou a Samara ali pisou na bola sassaricou ainda a Samara tentou tocar nela a bola foi cortada chegou a parte recupera novamente as Amarelinhas toca a bola recuperada quem está com ela é a Alessandra chegou Samara tomou deu uma de ladrão passou ali chegou a Camila bateu explodiu na Letícia e o juiz parou parou já marcou um toque ali é bola novamente da Tiger é mais uma cobrança de falta nas proximidades da área é muito perigo aí para a goleira Camila mais uma falta a ser cobrada o juiz vai ali medindo as passadas para a formação da barreira e para a cobrança de mais uma falta está chegando por ali a Samara tem a Patrícia do lado a galera tem que ficar ligada na retaguarda vamos lá olha a bola quem vai bater a Samara deitou de perna direita ali bateu na Jana explodiu voltou para a Samara de novo bateu e a bola acabou saindo pela lenda e fundo agora não produziu a falta mas a bola já está em jogo batou no peito a Alessandra botou no chão virou para a direita para ninguém a bola saiu é bola da Tag para a cobrança tem a Patrícia a Patrícia botou no chão uma bola levantou a cabeça virou e entregou lá para a jogadora que é a Derlane passou no meio de uma ali passou ali na frente ali da jogadora número 11 essa é a Solene recupera chegou Derlane tomou de novo botou de pé na canhota mas a bola atravessou aí a extensão da quadra e saiu lá pelo lado direito num oferecimento de Tecfibra Telecom a melhor internet da cidade de Coelho Neto e toda a região dos cocais eu falei Tecfibra Telecom e aqui não para lá vai descendo pela direita a Samara já perdeu a bola a bola está com a Alessandra Alessandra botou na frente ali era para a Edivânia mas a bola foi forte saiu lá pela lateral bola já tocada na frente ali novamente retoma aí o time da Amarelia com a Letícia brigando tá a jogadora aqui é a Delane ela conseguiu passar ali ajeitou driblou chegou ali invadiu a área deixou para a Samara gol gol da Tiger foi ela de novo a Samara a Delane fez toda a jogada pela direita passou por duas explodiu na goleira e a bola acabou sobrando para a Samara que botou no fundo do barbante agora a Tiger tem três as Amarelinha tem um é o placar do jogo olha aí galera tá valendo um troféu quem tá patrocinando fala pro Toninho que não dá pra entender ok muito bem quero só lembrar que quem tá patrocinando o troféu é exatamente a Bela Flor alô Toninho Mídia cadê você garotinho chega junto chega junto ô meu amigo Toninho Mídia cadê você garoto muito bem nós estamos aí é num tempo solicitado ali pelo Giovanni treinador das Amarelinha time que já vai perdendo pelo placar de 3x1 olha você se liga com a gente nós ligado em você se você quer assistir esse jogo aqui depois no Youtube olha é legal é fácil é só você ir no Youtube acessar Roberto 6464 Lima pronto tá lá você chega lá e vai ver esse jogo aqui e muitos outros que lá já tem Roberto 64 Lima no Youtube e no Facebook é José Roberto Lima Trindade estamos ao vivo agora pra todo o Brasil aqui diretamente da quadra principal aqui da cidade de Afonso Cunha o tempo tá legal tá soltando uns relampos ali já lá no no nascente provavelmente vai chover vento legal o tempo tá tranquilo a temperatura tá agradável tá legal mesmo muito bem bola sendo rolada aqui novamente pelas amarelinhas a bola foi tocada no meio quem toma ali a Derlande chegou a bola ficou com a Thay a Thay botou aqui na frente entregou pra Derlande chegou brigando ali ajeitou corta ali novamente o time da amarelinha ficou pra Kelly a Kelly botou no chão três em cima dela ali chegando ali tocando na bola na Patrícia a bola saiu é bola lá do lado direito aí pra o time da Thay a bola foi recuada pra goleira aqui Adriana aí ela botou na frente ali pra Kelly a Kelly passou na frente ali ficou com a Samara a Samara pisou na bola voltou novamente pra Kelly pode virar o jogo e aqui pra esquerda virou pra Samara é agora pra Derlande pode marcar o quarto bateu é gol gol da Thay foi ela a canhotinha Derlande aqui pela esquerda bateu a Camila não viu a bola entrar e foi lá a bola foi lá pro fundo do barbante agora quatro quatro a um é o placar a bola não é mais a Camila goleira vamos me ajudar aqui é a Letícia que é a goleira muito bem é a Letícia tá bom a galera aqui na arquibancada tá me ajudando na transmissão isso é bom lá vai na Thay na Thay na Thay a Derlande passou aqui jogou no meio pra Samara tentou embarcar ali corta novamente ali o time da Amarelinha atirou no sufoco ali a jogadora Divânia a bola vai saindo vai saindo aqui pela ali de fundo aí pra cobrança da Thay a Thay para a cobrança do lateral a Thay que já vai ganhando pelo placar de quatro a um a bola foi forte demais saiu é bola das Amarelinha a Letícia agora que é a goleira é a Letícia muito bem num oferecimento de Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom a melhor internet da cidade é a Tecfibra Telecom rapaz vou te contar eu arrumo cada auxiliar que eu vou te dizer viu mamba até eu tô em um mídia rapaz sumiu desapareceu você tá namorando né deve tá que coisa vamos dar um tempinho galera as imagens mostra lá a praça meu amigo mamba enquanto eu tomo água aqui beleza muito bem galera estamos aqui ao vivo na praça central qual o nome dessa praça aqui gente qual o nome dessa praça o nome da praça quem sabe praça da comunidade ok ok praça da comunidade estamos ali mostrando aí mamba faz a passeio geral em toda a praça estamos mostrando aí hoje está acontecendo aqui na cidade de Afonso Cunha a festa da criança que foi adiada para hoje e aí o prefeito Arquimedes aí juntou toda a galera toda a criançada da cidade e também e também da zona rural está aí comemorando hoje aí com toda a galera a gente lembra que tem banda tem palhaço tem tudo tem brinquedos tem brinquedo inflável ali tem coisa muito boa muito boa aqui hoje na cidade de Afonso Cunha aí promovido pelo prefeito do Arquimedes ok mamba pode colocar aqui pra galera beleza muito bem mamba dá uma parcial aí na arquibancada também porque galera é show que está aqui também quero lembrar que a quadra também aqui está parcialmente lotada galera assistindo aí o jogo a Tiger está vencendo por enquanto pelo placar de 4x1 placar construído nesse primeiro tempo trabalhamos com oferecimento de Tecfibra Telecom a melhor internet da cidade é a Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom onde você vai ter internet através de fibra fibra ótica levando internet de som e imagem com 100% de qualidade Tecfibra Telecom é a melhor operadora de internet da região dos cocais trabalhamos também no oferecimento aí da Secontec escritório de contabilidade a Secontec fica em Coelho Neto se você precisa de trabalhos de contabilidade procure a Secontec do meu amigo Mário Tocerino é lá em Coelho Neto do Maranhão trabalhamos também no oferecimento de Globo Brindes Brindes em geral é com a Globo Brindes sacolas personalizadas calendários anual chaveiros canetas bonéis tudo é com a Globo Brindes Globo Brindes fica na Avenida Santana em Coelho Neto o telefone é 98192 2094 e 98483 3386 eu falei Globo Brindes precisou de sacola personalizada meu amigo logista e comerciante procure a Globo Brindes se você viaja aqui de Afonso Cunha para Coelho Neto de Coelho Neto para Afonso Cunha viaje na Vando Jardesson Vando Jardesson levando você a cidade de Coelho Neto saindo todos os dias às 7 da manhã é só falar com o Lourinho e reservar sua vaga para você viajar para Coelho Neto com segurança Vando Jardesson Coelho Neto Afonso Cunha Afonso Cunha Coelho Neto muito bem amanhã nós estaremos na Arena Vitória lá em Coelho Neto a partir de 9 da manhã onde vai ter lá um grande jogão de futsal aliás lá não é futsal né lá é só site futsal é aqui que está rodando lá é só site futebol só site lá amanhã na Arena do Vitória entre os veteranos do Vitória e os veteranos da cidade de Brejo a partir das 2 da tarde lá no Arena Vitória tem o Motocross é o 5º Motocross que vai rolar para você lá em Coelho Neto na Arena Vitória e nós estaremos lá fazendo a cobertura ao vivo para você aqui de Afonso Cunha se quiser assistir meu amigo ao vivo se não quiser ir lá é só ficar sintonizado aí no Facebook José Roberto Lima Trindade que vamos estar lá ao vivo através da Web Conquista muito bem olha para você que está aqui com a gente nessa noite e quer depois assistir esse jogo aqui na íntegra é só você acessar no YouTube Roberto 64 Lima que vai estar lá esse jogo para você assistir quantas vezes você quiser muito bem vamos aguardando aí a rapaziada retomar o jogo quero lembrar meus amigos treinadores que não pode demorar muito que o louco está sozinho hoje hoje não tem um repórter hoje não tem um comentarista e não tem garganta que aguente hein então vamos lá galera o tempo está passando daqui a pouco a chuva chega também e aí é problema para nós Giovanni se por acaso você trocar com a menina que chegou agora passa para a gente aí viu garotinho legal? não né o time é só esse aí então está legal vamos lá Giovanni vamos lá vamos colocar a menina para jogar vamos colocar a menina para jogar porque senão a transmissão eu vou parar não aguento é sozinho garotinho vamos lá meu filho vamos lá descansou à vontade aqui é assim o louco todo tem que pedir as meninas e os treinadores para entrar em quadro novamente para jogarem porque senão a gente não aguenta o tranco afinal de contas hoje não foi possível comparecer o Júlio Conceição que é o nosso nosso repórter e também não foi possível comparecer aí o nosso comentarista Chiquinho da Marezinha mas a gente está dando conta do recado sozinho mesmo é assim mesmo muito bem em breve nós estaremos trazendo o nosso repórter oficial ele que está em Minas Gerais meu amigo Renato Sérgio em breve se Deus quiser vai estar por aqui com a gente aí sim aí Robertinho não vai mais transmitir jogo sozinho né vai ter aí o Renato Sérgio com a gente direto para acompanhar nas transmissões muito bem vamos lá vamos retomar o jogo vamos retomar o jogo diga lá meu filho quero mandar um alô aí especial para o seu tatá é isso? seu tatá ok legal beleza muito bem bom galera então a gente já vai repetir novamente aqui os nossos canais José Roberto Lima Trindade é no Facebook agora está rodando ao vivo e aí se você quer ver o jogo depois é só você acessar daqui uma hora daqui uma hora e meia você acessa no YouTube Roberto 64 Lima grave bem Roberto 64 Lima que aí você vai dar lá direto no canal aí nosso que tem só esporte lá nós já temos mais ou menos uns 75 jogos tá todas as modalidades futebol futebol de quadra futebol só site amanhã a gente tem motocross tudo enquanto você vai encontrar lá no nosso canal Roberto 64 Lima muito bem vai dar continuidade o jogo segundo tempo bola ali já no centro da quadra a bola foi tocada para a Samara Samara para a Delane ela virou o jogo lá para o lado do lado esquerdo quem bateu foi a a Thay botou na frente ali a bola a bola acabou saindo é bola aí do time das Amarelinhas a bola botou na frente ali ficou direto com a goleira Adriana ela já vai botar o jogo tocou de cabeça a Delane a bola ficou no chão a bola foi recuperada pelas Amarelinhas botou na frente ali quem corre para pegar quem corria por ali para pegar é a jogadora número 5 a Joyce mas a bola ficou com a Adriana ela já vai botar em jogo ela botou na frente entregou para a Samara botou no chão a bola foi cortada novamente por as Amarelinhas quem bate nela ali é a Patrícia botou para fora botou para fora tá aí o homem agora como chegou agora como chegou muito bem o nosso tem um mídia passei duas horas chamando o homem agora como chegou que beleza vamos lá bola no chão a bola da goleira quem é a goleira ali gente que está com a bola a goleira Letícia ok a mesma de quem entrou agora a Letícia muito bem bola no chão ali com o time da Tang a Thay para a cobrança aí do lateral vai cobrar botou na frente voltou a bola da goleira novamente botou para a Thay ela botou na frente ali a bola ficou saiu é bola da Letícia a Letícia para as Amarelinhas que já vai perdendo pelo placar de 4x1 4x1 foi o placar construído no primeiro tempo e aqui a bola não para a bola ficou com a Kelly ela botou na frente direto lá segurou a Letícia vai botar na frente novamente botou lá para a Alessandra virou perdeu tomou ali a Samara bateu ali na trave Adelane a bola voltou a bola ficou com a Thay a Thay para a Samara rolou a bola ajeitou pisou na bola para o chão para a canhota vai bater bateu a Letícia tirou novamente ficou novamente com a Adelane botou para a Samara bateu explodiu aqui em cima da jogadora número 5 que é a Joyce ela já recupera ela virou o jogo lá para a Alessandra botou para a Joyce botou no chão a Joyce levou para a Alessandra foi para ali de fundo bateu ali nos braços da Adriana ela já rolou na frente ela entregou ali para o jogador que a Samara perdeu domiu no ponto lá vai a Joyce com ela botou na frente direto ali a goleira Adriana só acompanhou a saída dela é tiro de canto aí para a Amarelinhas cobrar para a cobrança está a Alessandra Alessandra que pelo lado canhoto ela vai bater na área levantou bateu direto ali foi mal a bola saiu novamente tocou ali na Thay a bola tocou na Thay então saiu é bola novamente das Amarelinhas para a cobrança novamente está a Alessandra Alessandra vai cobrar a ajeitou ali para a cobrança bateu bateu novamente ali na Samara a bola ficou com a goleira a Adriana ela botou no chão a bola lançou para a Samara do lado direito é perigosa bateu ali chegou a Adelane não tocou nela a bola ficou na frente a bola ficou com a Kelly ela botou na frente aqui a bola explodiu em cima da Alessandra saiu é lateral da Thay que vai vencendo pelo placar de 4 a 1 até agora placar construído ainda no primeiro tempo bateu a Samara trocou para a Adelane puxou para a canhota jogou na frente ali a Thay bateu bateu mas saiu à direita da Letícia e a bola é tiro de canto para a cobrança a Adelane ela vai levantar na área ajetou tocou o costinho para a Thay Thay para a Adelane voltou para a Thay novamente saiu é bola da Amarelinha já rolando aqui no chão a bola quase que a Samara toma ficou novamente com a Thay a Thay para a Adelane botou no chão ajetou puxou para o meio puxou para a canhota pode bater voltou entregou para a Thay agora sim bateu na frente ali afasta o perigo a Amarelinha a bola foi lançada na frente ali para a Joyce foi muito forte a bola acabou saindo lá pela lateral se você viaja de Afonso Cunha para a Coelho Neto e de Coelho Neto para Afonso Cunha gol pode acontecer bateu é gol 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 da Thay foi ela de novo a Samara voltou para o fundo do barbante agora 5 5 para a Thay 1 para as Amarelinha se você quer viajar para a de Coelho Neto para Afonso Cunha de Afonso Cunha para Coelho Neto vice-versa viaje na Vando Jarderson Vando Jarderson sai todos os dias de segunda a sexta às 7 da manhã de Coelho Neto e retorna de Coelho Neto para Afonso Cunha exatamente às 11 e meia da manhã da rodoviária é só falar com o Lourinho ok galera e aqui a bola não para a bola ficou com a Amarelinha com a Joyce ela bateu na frente ali a bola chegou direto ali para a Adriana a Adriana vai botar no chão a bola retoma aí a Thay botou na frente ali chegou cortando de qualquer maneira a jogadora número 6 a Davila a bola acabou saindo é bola da Thay mais uma vez lá no tiro de canto para a cobrança da Samara rolou um coxinho ali para a Adriana que é a goleira ela botou no chão virou novamente ali botou no chão a bola foi conduzida ali no meio cortou brigou brigou mais um meio ali a bola ficou com a Samara a Samara que toca a bola aquela que entrou lá ainda vou olhar o nome dela não era exatamente a Samara é uma outra que entrou lá parece que é a Joyce a Geis é a Geis mesmo lá pelo lado esquerdo aí do time da Thay muito bem vamos lá bola na frente ali é bola de quem? é bola da Amarelinha é bola da Amarelinha é falta é falta para a cobrança da Alessandra sempre ela vai ser autorizada aí pelo Geis foi autorizada bateu direto ali a bola explodiu voltou sobrou novamente bateu ali quem tira de qualquer maneira a Derlane ela jogou na frente a bola a bola foi tocada aqui pela Davi ela botou para fora é bola da Thay já lançou aqui a Geis ela botou ali o coxinho ali para a jogadora que é a Thay já virou lá para a jogadora que é a Samara botou no meio de duas ali retoma a Amarelinha vai descendo botou na frente chegou ali cortando de qualquer maneira Thay a bola ficou com a Derlane ajeitou tentou passar foi derrubada é falta falta em cima da Derlane lá pelo lado esquerdo aí pela ala esquerda do ataque do time da Thay vai ser autorizada para a cobrança aí a Samara para a cobrança botou o coxinho ali botou no pé ali a jogadora Derlane ela virou com a canhota mas a bola saiu e foi perigo lá vai novamente o time da Thay quem bate a Maísa a bola saiu lá pela linha de fundo é bola do time a Aidas Amarelinha ou tocou em alguém deixa eu ver é bola da Thay é bola da Thay para a cobrança está chegando lá Derlane no oferecimento de Tec Fibra Telecom Tec Fibra Telecom a melhor internet da região dos cocais eu falei Tec Fibra Telecom em Coelho Neto na praça do que vacilar e aqui a bola não para sendo tocada aí pelo time da Amarelinha a bola foi tocada direto ali quem bateu nela foi a Dávila mas ficou com a goleira a bola já em jogo quem bate nela é a Maísa mas a bola saiu lá pela linha de fundo aqui você curte Web Rádio Conquista diretamente de Afonso Cunha amistoso valendo troféu aqui quem joga é o time é o time da Tiger e o time das Amarelinha olha aí a Alessandra chegou empurrando a Maísa e o juiz já pegou a falta ali isso não pode é antijogo vamos jogar galera vamos jogar na bola vamos deixar os empurrões e as confusões para fora de quadra na quadra tem que jogar é bola cartão amarelo aí para a jogadora Alessandra que chegou empurrando ali a jogadora do time da Tiger bola lançada na frente aqui a bola saiu é lateral lateral bola lateral bola aí para o time das Amarelinha que já vai perdendo pelo placar de 5 a 1 bola lançada ali a bola vai ficar com a goleira aí do time da Tiger Adriana ela botou na frente entregou para Samala vai passar ali ajeitou a bola saiu é lateral lateral bola aí para o time da Tiger para a cobrança está chegando por ali a Geis a Geis para a cobrança a Samara está marrando ali o seu futsal num oferecimento aí de a Secontec a Secontec escritório de contabilidade em Coelho Neto com meu amigo Mário Tocirino fale com ele e você terá serviços de contabilidade de primeira qualidade Mário Tocirino é da Secontec em Coelho Neto amanhã amanhã domingo nós estaremos ao vivo diretamente da Arena Vitória em mais um movimento esportivo tem Futebol Society às nove da manhã e depois à tarde tem Motocross e aqui a bola não para vai doacendo ali o time da Amarelinha retoma novamente aqui o time da Tiger chutou ali que pega ali a Letícia que é a goleira ela já botou na frente ali a bola a bola vai ficar direto com a Adriana já rolou para a Geis a Geis botou no chão puxou para o meio ali chegou a Maísia botou na frente ali a bola sobrou ficou novamente aí com a goleira Letícia ela botou na frente a bola tocou ali subiu de cabeça a Geis chegou também a Alessandra bateu direto ali e a bola saiu ao lado da Adriana e saiu pela linha de fundo é bola da Tiger já botou na frente a bola tocou botou de cabeça na Adelane botou no chão a galera procurando a bola a bola ficou recupera novamente a Dávila a bola foi tocada na frente virada que o jogo a Eliara tentou pegar quem entrou aqui agora e a bola saiu é tiro de canto tiro de canto a favor da Tiger que já vai vencendo pelo placar de 5 a 1 5 a 1 é o placar a bola foi tocada aqui para a Maísia a bola tocou saiu é bola novamente da Tiger para a cobrança tá Maísia ela botou na frente ali corta novamente a Tiger com a jogadora número 2 a Eliara a bola voltou sobrou ficou aqui com a jogadora número 5 essa cadeia 5 aqui é a Joyce rapaz é a Joyce ela tocou nela por último a bola saiu é lateral lateral bola aí para o Jimmy aí da Tiger para a cobrança tá a Geis a Geis vai cobrar trocou para a Samara chegou brigando aqui de qualquer maneira o time da Amarelinha chegou brigando a Joyce bola saiu mais uma vez é mais um lateral lateral bola aqui pelo lado direito para a cobrança tá a Geis ela vai cobrar botou na frente curtiu aqui para a Samara ajetou pisou na bola botou direto ali mas a goleira Letícia segurou ela já botou na frente foi forte e a bola saiu lá pela lateral é lateral bola a favor da Tiger que já vai vencendo pelo placar de 5 a 1 valendo o troféu patrocinado pela Bela Flor e aqui a bola não para lá vai descendo a Alessandra puxou para a direita ali bateu forte mas a bola saiu pela linha de fundo é bola aí do time da Tiger já botou na frente a Adriana botou entregou para a jogadora que a Derlane ela botou no chão a bola virou puxou para a canhota fez mais um corte ali a bola saiu é lateral lateral bola da Tiger já botou ali para a Geis tentou brigar ali chegou brigando aí a Joyce tocou nela tocou por último na Geis a bola da Amarelinha já virou o jogo aqui a bola foi tocada para a Alessandra jogou no meio quem bateu nela é Eliara a bola foi tocada novamente para a jogadora a jogadora número 10 que é Alessandra a bola saiu é bola aí do time da Tiger num oferecimento de Globo Brindes Brindes em geral é com a Globo Brindes Brindes como sacola personalizada chaveiros e calendários é com a Globo Brindes puxou aí a Derlane para a canhota tentou passar ali toma aí o time da Amarelinha quem briga por aqui é a jogadora Alessandra a bola acabou saindo pela lateral lateral bola lateral bola aí para o time da Tiger para a cobrança da Patrícia ela botou para a Derlane tentou puxou para a esquerda aqui ajeitou pisou na bola saiu com bola e tudo é bola aí das Amarelinha para a cobrança da Dávila do lateral ela vai cobrar aqui lateral pelo lado esquerdo aqui do seu ataque chegando Brindes na Derlane tomou passou ali para a Samara botou para a Derlane na canhota ajeitou aqui mas foi fraco demais a devolução da Samara para a Derlane ela não pegou ficou melhor para a goleira chegou a parte ali botou para fora é mais um lateral lateral bola aí a favor do time das Amarelinha a bola foi tocada ali para a Dávila ela puxou para a canhota ajetou botou no chão chegou a Maísa foi trombada ali chegou trombando pode marcar vai marcar gol 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 do Adas Amarelinha Eliara camisa 2 uma troca de passe ali da jogadora Alessandra com a jogadora Eliara e a bola parou no fundo do barbante uma perdida de bola da Maísa aqui no meio ela perdeu a bola e o gol aconteceu agora é 5 a 2 o placar a bola vai ser cobrada aqui no centro a bola ficou com a Jana ela botou no chão tomou trombou ali em cima da jogadora número 5 que é a Joyce a bola acabou saindo é bola aqui do lado direito é bola do time da Taigue vai vencendo ainda pelo placar de 5 a 2 é o placar até agora a bola foi jogada na frente ali foi em busca da Patrícia a bola ficou a goleira deixou sair é bola da Taigue para a cobrança está por ali a goleira botou na frente ali jogou para a Jana deu de calcanhar a bola foi cortada novamente chegou a Maísa cortando botou para fora a bola saiu é bola das amarelinhas para a cobrança está chegando por aqui a craque número 6 essa aí é a Dávila bateu de perna canhota jogou na frente quem sobe subiu a Samara cortou voltou para a Dávila bateu ali de qualquer maneira na vitória a vitória para a Alessandra botou na frente chegou ali a parte botou para fora botou para fora lateral lateral bola no oferecimento de Tecfibra Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom a melhor internet da cidade aí para a cobrança está jogando a Dávila jogou na frente ali forte demais saiu lá pela linha de fundo aqui você curte no Facebook José Roberto Lima Trindade ao vivo aqui na Web Conquista e aqui a bola não para chegou a Maísa batendo direto ali mas a bola subiu demais e saiu pela linha de fundo você pode assistir esse jogo de hoje ali no Youtube daqui a pouco daqui a pouco vai estar lá para você assistir no Youtube ao vivo ok aqui você curte ao vivo neste momento pelo nosso Facebook José Roberto Lima Trindade e no Youtube é Roberto 64 Lima mais uma bola tomada pela Taiga ali pela Maísa bateu de perna direita mas saiu lá pela linha de fundo sem nenhum perigo aí para a goleirona Letícia aí do time das Amarelinha vai perdendo pelo placar de 5 a 2 é o placar chegou a parte ali de cabeça botou para fora mais um lateral aí do time das Amarelinha para a cobrança está chegando por ali Alessandra Camisa número 10 bateu direto ali na trave a goleira Adriana já tinha deixado passar se fosse mais baixo um pouquinho tinha entrado olha aí cortou novamente agora foi a Dávila cortou de cabeça a bola ficou com a parte ajeitou botou na frente pegou ali para a Samara é perigo pisou vai bater bateu a Letícia defendeu a Letícia defende aquilo que seria o sexto gol lá vai descendo aqui a Amarelinha quem quer pegar ela é a Dávila pegou ali chegou a Joyce não pegou e a bola saiu a bola foi lançada novamente aqui para a jogadora que a Samara tentou matar a bola amorteceu mas a bola escapuliu e saiu pela lateral é lateral bola aí das Amarelinha diretamente aqui de Afonso Cunha estamos ao vivo levando as emoções do futsal feminino vale troféu vale troféu galera olha aí o troféu é patrocinado pela Bela Flor aqui de Afonso Cunha que beleza tá legal nós estamos ao vivo aqui direto da Afonso Cunha levando ao vivo esse amistoso para você a bola ficou aqui com a Letícia a goleira aí das Amarelinha a bola foi tocada na frente ali para Eliara Eliara para Joyce Joyce para Eliara voltou virou o jogo lá para a direita para a jogadora número 8 essa é a Giovanna a bola saiu é bola de quem? é bola da Tiger para a cobrança tá chegando por ali a Patrícia a Patrícia para a cobrança aí é uma falta é uma falta aí a favor das Amarelinha então é falta lá pelo lado direito aí para a cobrança tá a Joyce a Joyce para a cobrança aí dá falta é perigo bateu direto ali explodiu na Jana a bola voltou ficou com a Samara chegou a Jana brigando tomou pode acontecer o sexto agora driblou a goleira vai entrar com bola e tudo perdeu perdeu fez tudo certo tomou a bola ela passou pela goleira na hora de arrematar botou para fora botou para fora isso é impossível de acontecer mas aconteceu aqui a bola não para e a Jana que está com ela perdeu ali a bola ficou atrás com a Maísa voltou no meio ali ajeitou Jana recupera bateu direto ali a goleira pega a Letícia e já porta na frente ela tentou a conexão com a Joyce mas a bola ficou no meio ali a bola já foi tocada para a Samara a Samara para a Jana Jana botou na frente chegou a Eliária botou no chão chegou a Samara recupera aí para o time aí da Taiga a bola saiu é lateral lá pelo lado direito aí do ataque do time das Amarelinhas o placar está lá está dizendo o time da Taiga tem 5 a Amarelinha tem 2 estamos aqui ao vivo direto de Afonso Cunha levando a emoção desse jogo amistoso que vale troféu troféu que tem como patrocinadora a Bela Flor e aqui a bola não para foi pego ali uma falta ali no meio da quadra ali em cima da Giovana uma falta a favor da Amarelinha uma falta a favor da Amarelinha e quem já está chegando para a cobrança ali é a Dávila a Dávila camisa 6 ela vai cobrar ela bate de pé na canhota a goleira Adriana está preparada lá bateu ali tocou ali na Derlane saiu a bola e o o que é que houve é tempo ou terminou é tempo ou terminou terminou não é tempo né muito bem vamos lá mas o juiz disse que não vamos lá então está continuando o jogo vamos lá quem está de posse ali da bola é a Taiga chegou batendo ali a Patrícia botou para fora é bola do time da Amarelinha a bola foi botada aqui para a Dávila botou no chão ali chegou a Jana brigando chegou com raça puxou ali voltou sassaricou virou o jogo para a Derlane chegou de qualquer maneira botando para fora ali a Joyce agora foi uma jogada especial a Stephanie já bateu curtiu ali para a Derlane puxou ali bateu direto ali chegou a Jana vai marcar gol 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 da Taiga agora ela não vacilou botou para o fundo do barbante Jana amplia aí para a Taiga agora a Taiga é 6 Amarelinha 1 esse é o resultado até agora e aqui a bola não para vai rodando lá com a Taiga a bola saiu com a Patrícia lá pelo lado direito aí a bola ficou com a Amarelinha botou na frente ali a bola sobrou quem corta é a Adriana a goleira ficou direto aqui no braço da Letícia que é a goleira da Amarelinha ela vai pôr a Maricota em jogo botou na frente ali tocou ali na frente quem bate ali recupera a Stephanie aí para o time da Taiga entrou com velocidade a bola saiu é lateral lateral bola aí a favor da Taiga já bateu a Stephanie para a Derlane botou no chão botou para a Stephanie saiu com bola e tudo saiu com bola e tudo lá pela linha de fundo se você viaja para Coelho Neto e qualquer região fora de Afonso Cunha viaja na van do Jarderson todos os dias às sete da manhã sai de Afonso Cunha com destino a cidade de Coelho Neto e exatamente onze e meia da manhã retorna para a cidade de Afonso Cunha eu falei van do Jarderson ok é só falar com o Lourinho que tudo dá certo para você na sua viagem com segurança e tranquilidade se você da região dos cocais quer uma internet de qualidade contrate a Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom a melhor internet da região de Coelho Neto e dos cocais eu falei Tecfibra Telecom do meu amigo Stephanie vamos lá aqui a bola não para o jogo continua vamos lá moçada a bola tendo tocada para a Derlane pela Taiga a bola foi tocada aqui pela Alessandra a bola saiu lá pela lateral é bola da Taiga para a cobrança da Derlane voltou um pouquinho atrás ali para a parte puxou aqui para o meio ajeitou pisou na bola ainda a parte botou para fora a bola a bola saiu é bola da Amarelinha bola da Amarelinha é o lateral para a cobrança está chegando por aqui Alessandra ela vai cobrar que custinho se preferir botou ali tocou a Patrícia na bola novamente a bola saiu é mais um lateral aí do time das Amarelinhas que tempo grande esse galera vamos lá acho que o tempo já foi outro bem logo está cansadão aqui para caramba vamos lá a bola não para a bola está rolando quem está de posse é o time da Taiga quem bate nela é a Steffen ela já rolou para a Derlane botou no chão foi lá para o lado do canhoto rolou a bola passou ali saiu com bola e tudo é bola do time da Amarelinha lá pelo lado direito é lateral para ser cobrado aqui diretamente da quadra de Esporte aqui do centro da cidade de Afonso Cunha jogão amistoso entre a Amarelinha e o time da Taiga o time da Taiga vai vencendo 6 a 2 até agora chegou cortando novamente a Amarelinha com a Alessandra botou na frente chegou a Patrícia corta pela Taiga chegou brigando retoma aí chegou a goleira chutou botou para fora mais um lateral lateral bola aí para a cobrança está novamente a Alessandra vai botar na frente a bola agitou cutucou quem sobra ali sobrou para a Alessandra novamente chegou a goleira segurou soltou chegou a parte botou um chutão nela e a bola saiu lá pelo lado direito aí do time das Amarelinha é lateral bola para a cobrança está chegando por ali a Dávila ela vai botando chama a bola vai levantar a cabeça foi autorizada bateu de perna na canhota chegou a parte cortou ali jogou para frente novamente botou para fora é mais um lateral novamente o lateral lá pelo lado direito num oferecimento aí de Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom a melhor internet da cidade Tecfibra Telecom onde você tem internet 100% de qualidade e som é Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom muito bem Mídia dá para você virar para a festa lá de novo enquanto a gente tomou água aí rolando aqui uma festona da criança aqui na cidade de Afonso Cunha galera futebol futebol está aqui na quadra e a festa está na praça aí é a festa da comunidade muito bem não é festa da comunidade praça da comunidade e a festa da criança essa que é a verdade aí na praça ok galera vamos lá vamos lá que tempo grande esse hein que segundo tempo grande esse rapaz eu esqueci de marcar no meu cronômetro aqui não deu para marcar mas o tempo está enorme meu amigo que coisa parece que não acaba nunca esse jogo é só 20 minutos galera não é 40 não vamos lá é 40 os dois tempos vamos lá moçada o jogo está 6 para a Tiger 2 para a Amarelinha jogo valendo troféu patrocinado aí pela Bela Flor vamos lá Tô em Mídia vamos lá o jogão já vai começar vamos gerar a câmera aqui para o jogo a bola foi chutada ali pela Amarelinha pela Davi acabou saindo é bola aí da Tiger para a cobrança tá goleirona aqui a Adriana vai botar a bola em jogo novamente aí para o time da Tiger a Adriana que é a goleira que foi contratada recentemente aí pela Tiger boa goleira vamos lá bola tocada ali no meio quem tocou nela foi a Liara a bola saiu é bola do time da Amarelinha para a cobrança do lateral tá chegando por lá a Alessandra camisa 10 aí da Amarelinha vai ser autorizada autorizou cortou a Stephanie a bola foi tocada para a Adriana tentou brigar ali recuperou novamente o time da Amarelinha chegou a Adriana brigando retoma a bola puxou para a Canhota virou o jogo para o meio para ninguém a bola ficou tranquila para a Edivana já botou na frente ali virou o jogo lá para a jogadora que é a número 10 a Alessandra botou na frente ali a bola chegou quase que chegando em nós aqui a bola acabou saindo pela lateral lateral bola aí para o time das Amarelinha aqui pelo lado Canhoto já foi batido ali a Dávila dávila para a jogadora aqui a Alessandra para a Dávila retomou com a Kelly botou na frente explodiu em cima aí da jogadora Alessandra recupera aqui a Dávila pela Amarelinha aqui pelo lado Canhoto botou no chão virou para o meio chegou cortando ali pode acontecer o terceiro gol aí da Amarelinha vacilaram chegou a Steffi na retoma botou na frente está com a Adelane ajeitou pode bater bateu direto ali é gol gol da Tiger ela a Kelly a Kelly uma trocadinha de bola da Adelane com a Kelly e a Kelly botou para o fundo da rede agora sete para o time da Tiger 2 para o time da Amarelinha é o placar até agora no oferecimento de Tecfibra a Tecfibra Telecom e Globo Brindes e aqui a bola não para rolando novamente dando a cobertura ali a jogadora Adelane a bola saiu é bola aí da Tiger a Steffi já cobrou botou na frente pegou para Adelane puxou para Canhota tentou passar ali não passou a bola saiu é bola da Amarelinha para a cobrança da Alessandra ela botou no chão a bola jogou na frente ela subiu ali quem sobe por ali jogou a Thay botou para fora Thay já chegava com perigo a Eliara mas a Thay não quis brincadeira botou para fora aí para a cobrança está chegando a Edvânia Edvânia para a cobrança cobrou em cima da Steffi a bola saiu final de jogo final de jogo o placar foi de 7 para a Tiger 2 para a Amarelinha nesse caso o time da Tiger ganha o troféu na disputa de hoje ok gostaria de convidar o treinador Giovanni da Amarelinha para chegar aqui com a gente para a gente bater um papo Giovanni chega aqui no Alambrado mesmo aqui no Alambrado vamos levar um papinho aí com o treinador aí da Amarelinha que é o irmão Giovanni está ali conversando ainda com as jogadoras não sei se ele vai chegar até aqui para a gente bater um papo se não chegar a gente vai se despedir por aqui no dia de hoje vamos lá vamos aguardar para ver se dá ele chegar até aqui para a gente levar aqui um papo rapidamente aqui através do Alambrado aqui da quadra aqui no centro aqui da cidade de Afonso Cunha jogo amistoso jogo este que a Tiger veio agora como time como base chega aí garotinho chega aí garotinho chega também aqui mas é isso vamos levar um papo muito bem aqui nessa posição aqui vamos trabalhar aqui assim mesmo aqui é por detrás das grades só que não é preso não é livre muito bem meu querido amigo Giovanni boa noite mais uma vez Coelho Neto time da Tiger vindo dessa vez não deu aí para a Marielina garotinho certo com um grande jogo a gente agradece que é a parceria que a gente sempre está tendo com o irmão Roberto e essa parceria está dando certo a primeira vez a gente ganhou de 10 a 1 agora ele levou a melhor mas as meninas estão começando agora a gente acha que ainda tem muito o que é crescer realmente e o time de vocês está de parabéns a gente agradece muito a gente está indo lá para marcar mais melhor para pagar o jogo e a gente vai também levar os meninos masculinos também que é para a gente fazer um grande evento lá também a gente agradece a todos vocês muito bem falou então chega aqui Moisés aí falou então o Giovanni o técnico aí do time das Amarelinhas Giovanni Moisés foi um jogo duro mas dessa vez deu certo o time superou ganhou então está de parabéns é porque nosso time a gente vem treinando constantemente reforçando para a gente disputar campeonatos locais e estaduais a gente montou um time para jogar amistoso jogar na rua jogar o que for porque a gente se juntou eu e o nosso presidente Roberto Lima o auxiliar e as meninas a gente se juntou porque a gente está vendo que é muita muito campeonato masculino e pouco feminino e aí a gente fez esse time está incentivando várias meninas para a gente poder fazer mais campeonatos femininos para que possa mais meninos se interessar nesse mundo porque o local de mulher é onde ela quiser então eu quero agradecer todo o nosso time aqui por essa vitória hoje então vamos comemorar agora muito bem a capitã e a a melhor jogadora ok a número 12 né ok chama ela aí para ter um papo rapidamente ver se dá tempo nosso tempo aqui também já está saindo ok galera muito bem vamos lá muito tímido não fala então vamos encerrar ok galera vamos lá vamos encerrando por aqui o nosso trabalho sempre conosco hoje auxiliando nas imagens do Mídia e o MC Bamba e nós eu Roberto Lima estivemos ao vivo com você diretamente aqui da cidade de Afonso Cunha no jogão de futsal feminino amistoso entre Tiger 7 a Amarelinhas 2 foi o placar levando o troféu para casa aí o time das Tiger muito bem vamos encerrando por aqui galera e a gente volta amanhã às 9 da manhã ao vivo lá da Arena Vitória